O bairro Montserrat que vem se desenvolvendo a cada dia em Nova Mutum conta agora com o supermercado Vitão que abriu suas portas nesta quinta-feira e já foi um grande sucesso nas vendas A família de Vitor sempre esteve no ramo do comércio mas esta é a primeira vez no segmento de supermercado e o sentimento é de muita satisfação em conseguir realizar esse sonho É uma satisfação enorme estar iniciando nesse ramo eu vi a necessidade, uma visão de negócio aqui no bairro Montserrat na Avenida das Arapongas o bairro está crescendo muito hoje a gente tem o residencial Andorinhas aqui o bairro Montserrat para atender então foi pelo gosto, era um sonho meu, da minha família também e está sendo um desafio, tudo muito novo e acredito que tem tudo para dar certo e já deu certo e hoje estamos aí inaugurando a primeira unidade de muitas que estão por vir ainda O mercado é completo padaria com pão quentinho para o café da manhã e açougue para os churrascos do final de semana A família do Vitor esteve presente nesse momento especial e deseja muito sucesso Uma felicidade imensa pelo meu tio nós somos uma família de empreendedores e a gente sempre acreditou no potencial da cidade Nova Mutum, como a gente sabe, pujante aí na parte econômica crescendo a cada dia não ficaria diferente aqui no bairro Montserrat onde a gente tem uma perspectiva enorme de crescimento minha família também tem terrenos aqui e a gente acredita que através desse desenvolvimento através do mercado com certeza vai ajudar muito as famílias ficar mais próximo aí de um supermercado quem que não quer? A proprietária Júlia também fala desse sonho que saiu do papel e deseja surpreender os clientes com ótimos preços e atendimento A família já vem desse ramo do comércio e esse mercado na verdade sempre foi um sonho para a gente e um sonho que finalmente saiu do papel e estamos aí para atender todo mundo já aproveito para convidar toda a cidade de Nova Mutum para vir visitar aqui nós vamos prezar muito, muito, muito pelo ótimo atendimento qualidade também, preço justo sempre postando tudo nas nossas redes sociais para vocês, para os nossos clientes poderem estar acompanhando e é isso O supermercado fica situado na Avenida das Arapongas no início do bairro Montserrat e todos estão convidados a conhecer A população de Nova Mutum estão todos convidados estamos situados aqui no bairro Montserrat Avenida das Arapongas, 2405 bem na entrada, com uma estrutura bem bacana e hoje contamos com açougue, com padaria e uma variedade, um mix de produtos muito bacana para estar atendendo toda a população mutuense e aqui nós vamos países vamos lá vamos lá